Olá, oficinas de arte e música para crianças e adolescentes durante a pandemia geram resultados como álbum de músicas, videoclipes e galeria online. Hoje o programa.org vai mostrar o projeto Inspiração, que promoveu muita criatividade e também conexão. Acompanhe. Música Eles participaram de oficinas de arte e de música entre abril e dezembro de 2020. A produção do grupo foi lançada e compreende um álbum de música Janelas ao Vento, três videoclipes, uma exposição de arte plástica online e uma série documental com nove curtas-metragens, dirigidos por Rita da Silva e Kurt Schall. Vou começar perguntando para a Rita como é que foi realizado o projeto, como é que as crianças foram selecionadas, Rita? O Inspiração, na verdade, teve muita dificuldade de selecionar as crianças, porque não foi uma seleção, foi chegar nelas e elas se inscreverem. Então, a gente fez divulgação nas escolas, mas as escolas estavam completamente fechadas na época. E os diretores disseram, bom, as crianças não estão com acesso à internet. Então, nós começamos a divulgar entre pessoas amigas e tal, e chegou, então chegaram algumas crianças. Mas, então, não foi das escolas, foi através de referências outras, de pais e mães que queriam inscrever as crianças. Porque o momento era muito inesperado, vocês tiveram que se adequar, né? Foi um momento de muita dificuldade, tanto para eles quanto para nós, porque quem estava habituado a trabalhar online? Ninguém, né? Então, era uma novidade para todo mundo. Mas também foi um momento muito importante, assim, para nós e para as crianças, porque a gente achou ali um canal de comunicação, sabe? E de trabalhar junto uma coisa que deu sentido àquele momento. Porque a gente, toda a programação, né, do Inspiração, nessa primeira fase, foi produzir junto coisas que tivessem relação com a pandemia. Então, um visor para ver o mundo através da janela, né? Nós estamos dentro de casa, mas nós podemos ver o mundo de um jeito imaginário, legal, né? Então, a gente trabalhou muito essa questão, assim, com eles. Que ajuda também na compreensão do momento que estamos vivendo, né? Essa era uma das ideias também. Era essa a ideia, era de elaborar um momento muito difícil que as crianças estavam vivendo. de isolamento dos amigos, dos avós, né? Do, enfim, da família, né? Foi um momento realmente único, né? Não bom, necessariamente, mas, né, assim, difícil. Então, foi realmente um link que a gente fez com elas. Como é que foi a concepção das oficinas? Como é que foi criar e também ter essa questão de criar online, né? A gente trabalhou juntos, eu, Kurt e a Marion, que é uma artista plástica, né? Para as oficinas de artes plásticas. Então, a gente fez um programa, né? Pensamos as várias etapas do diálogo com as crianças. Preparamos todo o material e mandamos para as famílias de Uber. Contratamos um Uber, ele entregava num pacotinho aquele material, que era o material que a gente preparou também em casa, né? E já a música foi junto com o Miguel Arruda, que é um músico-compositor. Dos curtas e clipes, ainda foram montados quatro programas para exibição em escolas, por faixa etária e também um voltado a educadores. Foram mostras que a gente fez em várias escolas. Escolas daqui de Florianópolis, mas também de Chapecó, de Santa Catarina, né? E também nas universidades. Algumas pessoas das universidades começaram a nos procurar para a gente promover as amostras, né? Enfim, com turmas de alunos, né? Uma amostra que deve haver muita troca. Você estava comentando antes, assim, que inclusive nessas amostras nas escolas, as crianças traziam as produções delas, traziam o olhar delas nesse momento da pandemia, né? Isso, o que a gente fazia, nós mostrávamos os filmes, a gente fez quatro programas, né? Porque eram vários filmes e também tinham os clipes. E a gente mostrava e depois a gente trazia a percepção delas sobre o momento delas. Não era só sobre o filme, mas era como é que elas tinham vivido esse momento. E o que mais surpreendeu a gente nessas amostras é que as crianças, elas produziram muita arte, sabe? E elas queriam mostrar, elas queriam dialogar. E elas diziam, olha, o que a fulana sentiu, eu senti parecido. Ou, pra mim, foi muito diferente, eu não vivi nada disso, só fiquei com a minha família mais intensamente. Isabela e Helena participaram ativamente das oficinas. Bom, né, a gente começou com aquelas aulas de artes simples. E aí, eu e a Helena, a gente começou a fazer a quarentena juntas. E a gente começou a fazer as coisas mais unidas. E aí, a gente fez aquele... os pais dela começaram a fazer o projeto Inspiração. E entrevistaram nós duas, falando sobre todas as artes e como a gente, como nós, crianças, estávamos passando a quarentena lá no início. Então, eu participei do grupo de artes e do grupo de música. O grupo de música não foi tão exatamente animado, porque estava todo mundo fazendo música depressiva. Mas foi... eu gostei mais do grupo de artes, porque a gente estava interagindo mais. A gente não fez chamada com o grupo da música, por exemplo. Aí... e eu estava com a Isa fazendo o grupo de artes, então estava mais legal. Cada um recebia uma sacolinha com vários materiais que a gente usava ao longo das aulas. E aí, era bem criativo. E aí, teve alguns que a gente derreteu os de cera na vela e fez lá... Uma pintura. Uma pintura, bem legal. Teve exercício de garrafa, de um cubo lá, que... Esse cubo tinha várias partes do corpo humano, tipo boca, olho, nariz e cabelo de um jeito diferente. E tu tinha que jogar o cubo para ver qual saía para você fazer o desenho. Achei esse um dos mais legais. Eu gostei mais do que derretia o giz de cera, porque dava de botar assim... Em cima? É, em cima do... Do fogo. Do fogo e dava de ver o giz derretendo. Para mim era muito legal, muito satisfatório de ver. Isso também foi disso que eu gostei. Era muito satisfatório de ver o negócio derretendo ali. A gente fez a música. Eu estava fazendo a música lá, eu não sabia que palavras colocar. Aí eu fui pensando, pesquisei, botei. E isso demorou um mês quase, só para fazer a música. E daí, depois de algum tempo, a gente foi fazer os videoclipes. E como a minha música fala sobre o mar, a gente foi para o mar, perto da casa da minha tia para filmar. E daí, lá estava a minha prima de três anos também. Aí ela falava, ô Helena, vamos pular na água? Aí a gente ia em cima das pedras. Aí eu estava com um lenço gigante assim nas costas. E eu me lembro que ela se escondia assim, girando no lenço. Ah, eu gostei da participação da priminha dela e também que a Helena estava muito linda lá no videoclip. Ela estava com um vestido azul, muito lindo. Obrigada. E eu adorei que foi no mar, né? Estava muito lindo, parecia profissional. O lançamento dos projetos foi sucesso. Quem vai contar mais para a gente é o Kurt, que está envolvido diretamente com o projeto. Kurt, conta um pouquinho do impacto desse lançamento. Então, como todo mundo sabe, a experiência da pandemia para crianças e para adolescentes tem sido muito difícil. A doença, o Covid, não atacou, não matou tantas crianças como adultos, principalmente adultos maiores. Mas o isolamento, a soledão, crianças que estão na idade entre 8 a 14, 15 anos, é só a idade de aprender a socializar. Então, isso tem sido muito difícil. Então, o processo de trabalhar com as crianças de duas formas diferentes. Primeiro, através das artes visuais, que fizemos uma série de oito oficinas com crianças de várias classes sociais, com a artista Mariona Di Martino. E ela escolheu uma série de obras muito interessantes para as crianças fazerem. Desde uma mensagem numa garrafa. Então, com a metáfora da garrafa que tu joga no mar. Porque isso é, de algum jeito, o que a criança experimenta nesse momento. Está na solidão, está acima de uma ilha, literalmente no nosso caso, mas está numa ilha e joga essa mensagem para o mar. Ou janelas, como é a janela que a gente vê no mundo. Então, fizemos um visor que representa a janela e usá-lo em cáustica para fazer isso. Um projetor, que fizemos um desenho de uma face, um rosto. E depois aprendemos como botar o seu celular e uma lupa dentro para criar um projetor. Então, também está projetando o que está pensando. Então, todos eram obras de arte que tentam pensar a experiência da pandemia com essas crianças. O projeto Inspiração nasceu de uma forma diferente. Ele foi adaptado justamente em função da pandemia. Fala um pouquinho como é que foi essa readequação toda. Totalmente. Então, em 2017, a gente fez um filme para o Canal Brasil, que se chamava O Outro Lado do Outro. Se chama O Outro Lado do Outro. E era um encontro entre crianças de favela e crianças de classe média no Recife. Cada grupo fez um filme sobre o que imaginava que era a vida para outro grupo. E depois mostraram o filme um para o outro e se encontraram. E era um desafio muito grande de preconceito, de pensar o que é que eu imagino do outro e o que o outro é. Então, o outro lado do outro. E a Fundação Templeton, que é dos Bahamas, ofereceu financiar quatro filmes da mesma série aqui em Santa Catarina, com outros grupos que não se encontram. O Brasil vive esse apartheid de grupos sociais, de raças, de capital interior. Então, a gente ia fazer isso com oito grupos diferentes, quatro séries. A pandemia impossibilitou isso. Então, o que a gente está mostrando agora como inspiração é a primeira fase, que é um encontro entre um grupo de crianças que fazem artes, mais que tudo de escolas públicas, do sul da ilha, e um grupo de crianças músicos, adolescentes, que são músicos, com mais recursos nas suas famílias, mas que cada um tinha a possibilidade de comunicar através da sua arte. Quanta troca interessante, né? Quanto troca. E, ao final, o grupo da música começou a fazer as trilhas sonoras para o grupo ou outro grupo. Então, um grupo de crianças, adolescentes realmente, maiores, de outra experiência de vida, outra experiência de pandemia, mas vendo o filme, pensando, experimentando as emoções, que as outras crianças estão fazendo isso, e depois tentando representar essas emoções através da música. Foi uma experiência fantástica. Elis, que é uma moça que faz música, no grupo de música, ela comentou que, para ela, todo mundo está experimentando o mesmo nó de sentimentos nessa pandemia. Essa confusão de raiva e desespero e solidão. Mas que quando uma pessoa começa a elaborar isso através da música, isso vira algo coletivo. É dizer que, quando ela consegue elaborar a sua experiência na música, isso é um dom que ela dá para o mundo. Ou quando outra pessoa consegue fazer isso e pensar como é que experimentou a pandemia, essa solidão, e ela escuta isso, é como um curto circuito. É um jeito, é um atalho para ela solucionar o mesmo problema. E aí começa a haver o compartilhamento, né? Exatamente. Que música é emoção compartilhada. A música, para ela, para outras pessoas, é diferente. Pode ser artes visuais, pode ser escultura, pode ser filme, mas todas essas artes é um jeito que podemos experimentar as emoções junto com outras pessoas, apesar de estar na solidão que estamos agora. Falando ainda dessa readequação do projeto, vocês foram obrigados a ir para o online, só que é um ambiente, vamos dizer assim, que crianças e adolescentes já estão muito familiarizados. Então acredito que isso auxiliou, tornou o processo um pouco mais simples. Para eles foi. Para nós, talvez foi um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, a experiência com a música foi muito interessante. O professor de música encontrou, como as crianças, Miguel Arruda era o professor de música, e ele encontrou com cada um dos participantes só online. O WhatsApp, o Zoom, e cada adolescente estava compondo a sua própria música. Depois, mandaram para Miguel, Miguel mandou de volta, pensando, ah, poderia ser isso, a letra poderia mudar aqui. E depois, cada criança gravou no seu celular, mandou para o estúdio Cacupé. Estúdio Cacupé, com Leonardo Aquino, fez a mixagem. Outros músicos que também nunca encontraram, mandaram música acima disso, todo no mesmo ritmo, o metrônomo permite isso, foi missado. Então, a gente tem oito músicas espetaculares que as pessoas nunca se encontraram. Quem assiste, quem ouve, não imagina o trabalho que teve por trás. Exatamente. E depois disso, conseguimos fazer os videoclipes também da mesma forma. O João Barreta, por exemplo, que faz Notos, uma música muito interessante, a irmã dela, Daly, filma. E ela filmou junto, a gente conversou todos juntos, ela filmou ele, a gente filmou algumas outras coisas, editamos juntos, nunca encontramos. Nunca conheci o João diretamente, mas temos uma música fantástica e um videoclipe maravilhoso. O projeto é coordenado pela Usina da Imaginação, sediada em Florianópolis, que trabalha pesquisa, produção cultural, mobilização comunitária voltada à primeira infância, crianças e adolescentes de vários grupos sociais e também atua na criação e no aprimoramento de políticas públicas para a infância. O programa.org termina aqui. Até o próximo programa.